Também é questão de gosto, mas precisa ter um certo bom senso com relação a isso também, né, gente? É lógico que mini saia muito curta é uma coisa que, pra mais de 60 anos, 70 anos, realmente não vai encaixar. Vocês entendem o que é a questão de encaixar na pessoa? Agora, um short assim, né? Esse tá até bem senhorio, né? É um short mais compridinho, que fica pra cima do joelho, mas ele tem toda uma proposta mais formal, porque é um short de alfaiataria, é um short de cintura mais alta, né? Ela compôs com elementos que já são mais senhorias também. Então, isso tudo vai depender do seu estilo, tá? Se você gosta assim, ok. Se você gosta ele tipo jeans ou tipo de sarja, também dá pra usar. Esse tá mais curtinho, ó. Ela já foi um pouquinho mais ousada. Mas olhem como assim, tipo, não é uma coisa que choca. Quando você olha pra pessoa, tipo, ela é mais velha, sim. Ela é mais madura, sim. Tá usando um short mais curto, sim. Só que, olhando o look final dela, assim, tá super balanceado. Não tem nada de demais. Vocês não concordam? Tá? Uma coisa é usar um short assim, gente. Uma coisa é usar um short aparecendo, né? O que já não deve aparecer. Na minha opinião, acho isso. Entenderam? Olha só, saia, né? É mini saia. Não, não é uma mini saia, mas é uma saia justa. É uma saia que tá pra cima do joelho, delineando o corpo dela. E está elegantérrima, tá? Então, dá pra usar saia? Dá, não precisa ser tão curta, né, gente? Mas esse aí, pra mim, é um comprimento ideal. Pra idade dela, né? Pro estilo dela. Eu já sei mais ou menos como é que é o estilo. Então, fica super bonito. É verdade? Olha lá, colocou uma camiseta por baixo, colocou um cardigan por cima, todos os acessórios pra poder compor de uma maneira muito chique. Né? Sapatilha, tudo mais ou menos na mesma cartela de cores, né? Que é um look mais claro, no geral. Branco, com caramelo, com acessórios puxados pro caramelo. Tudo muito harmônico, tá? E olha a margarita lá, toda poderosa, né, gente? Na praia. Olha que linda. Então, vai depender também do ambiente, não é? Se você vai pra uma praia, se você vai pra um clube, se você vai pra uma casa de praia, alguma coisa desse tipo assim, dá pra usar um pouquinho mais. Dá pra usar um shortinho mais curto, tá? Só que olha como ela faz um balanço legal. Ela usa um short mais curto, mas ela usa uma camisa de alfaiataria. Muito elegante, não é? Então, assim, dá pra dar aquela balanceada do jeito que eu falei com vocês. Se você tá usando um short que seja um pouco mais curto, não mostre tanto do braço, não mostre tanto decote. Faça um balanceio aí. Faça um pouco mais curto. Obrigado.